Tu és jovem E se tudo não o fizeres Tu já sabes o valor que a vida dá Luta sempre, luta com coragem Para amanhã na vida ser tarde Vai para a escola, jovem, vai para a escola Vai para a escola, aprende a lixar Para amanhã ser tarde ainda a vida Deixe-te escudar de alma e coração Vai para a escola, jovem, vai para a escola Vai para a escola, aprende a lixar Para amanhã ser tarde ainda a vida Deixe-te escudar de alma e coração E quando chegares a ser formado Depois de tanto satisfício Vais ver que valeu a pena Ultrapassar o que há de tanto vício O seu esporte é que conseguiste Hoje és homem, lutador valente Todo homem que passa com o mundo Hoje és jovem, não é jovem para sempre Vai para a escola, jovem, vai para a escola Vai para a escola, aprende a lixar Para amanhã ser tarde ainda a vida Deixe-te escudar de alma e coração Vai para a escola, aprende a lixar Vai para a escola, aprende a lixar Para amanhã ser tarde ainda a vida Deixe-te escudar de alma e coração E o seu esporte é que conseguiste Hoje és homem, lutador valente Tudo homem que passa com o mundo Hoje és jovem, não é jovem para sempre Vai para a escola, jovem, vai para a escola Vai para a escola, aprende a lixar Para amanhã ser tarde ainda a lixar Deixe-te escudar de alma e coração Vai para a escola, jovem, vai para a escola Vai para a escola, aprende a lixar Para amanhã ser tarde ainda a lixar Deixe-te escudar de alma e coração Vai para amanhã ser tarde ainda a lixar Deixe-te escudar de alma e coração Vai para a escola, aprende a lixar Deixe-te escudar de alma e coração Para amanhã ser tarde ainda a lixar Verdeixe-te escudar de alma e coração Vem mais coração Mais coração Tchau.